Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje nós estamos aqui passeando no centro histórico de Curitiba Que fica na Vila São Francisco Onde tem também aqui as ruínas de uma antiga igreja do século XIX Que vocês vão poder ver nas imagens E eu vou dar um pulo também lá na mesquita islâmica que tem aqui em Curitiba Vou ver se é permitido entrar e fazer algumas imagens para vocês de lá E se for vai valer a pena porque pelo que eu vi já do prédio Aí em algumas fotos é muito bonita Tem também aqui atrás de mim, olha, o Museu Paranaense também Mas eu não vou fazer a visita lá hoje Porque provavelmente é muito grande também E não vai dar para eu fazer o vlog lá junto hoje Mas uma outra oportunidade Eu vou vir aqui também fazer então o vlog dentro do Museu Paranaense É claro, se for permitido então filmar ou fotografar Então bora lá conhecer um pouquinho aqui do centro histórico de Curitiba E depois também vamos até a mesquita Para ver se nós podemos entrar lá Bora lá? Música Se inscreva no canal 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 Gente, muito interessante a visita É engraçado, eles não cumprimentam dando a mão Então a gente só faz um gesto ali de agradecimento Fala assalam maleikum Que é Deus esteja com você Ou alguma coisa assim parecida Foi muito interessante a visita Ele me explicou mais ou menos ali Sobre o islamismo E dá pra ver que tem assim, tem um conjunto que tem um conjunto muito parecido com o cristianismo Tanto que eles tem, tanto que eles tem, tanto que eles tem, tanto que eles tem, tanto que eles tem cinco profetas, tanto que eles tem cinco profetas, sendo que Jesus também foi o mais importante deles, que prega ali então o amor e a paz entre as pessoas Ele me explicou também sobre o grupo terrorista, que tem ligação aí, que quer fazer uma ligação com o islamismo, mas que não é, que não é parte, é como se fosse um grupo infiltrado mesmo, é pra denegrir a imagem da religião islâmica Achei bem interessante Vou ver se eu consigo vir então na sexta-feira Pra fazer então ali a visita, conhecer a oração deles na sexta-feira E também filmar, que ele falou que eu posso filmar, tudo a oração que é feita então primeiramente em árabe e depois em português também Espero que vocês tenham gostado aí da visita, vamos ver se eu consigo voltar na sexta-feira então pra filmar Muito interessante ali a explicação que ele me deu Gente, eu sei que eu tinha finalizado aí o vlog, então, mas eu tô passando aqui na frente de novo do memorial aqui de Curitiba Então eu vou entrar aqui dentro pra gente conhecer e ver se eu posso filmar, parece que tem três exposições aqui E também de domingo parece que tem também aqui apresentações Então bora lá, vamos aproveitar que a gente tá aqui no centro já e fazer aqui então o passeio dentro do memorial de Curitiba Bem grande a estrutura dele, tem uma escada grande aqui em Caracol Diz que cada andar aqui tem uma exposição, então vamos subir aqui pra ver o que nós encontramos aqui no primeiro andar Já tô ficando com um pouquinho de fome, porque eu sou uma pessoa que sou um pouquinho boa de garfo Então já esse horário aqui já começou a me dar um pouco de fome Então vamos ver aqui, ó, ilustração botânica plantas brasileiras Bora lá conhecer Então aqui, olha, uma exposição sobre plantas Um desenho de plantas brasileiras Olha que bonito Então aqui, olha, vamos abrir aqui Mais um lance de escada, vamos ver o que nós temos lá pra cima. Acho que tem sim, como chama? Temos aqui apresentações, ó, nesse palco aqui, de domingo tem, nesse palco aqui, olha, tem apresentações então no domingo. Veja se eu venho conhecer também aqui. Vou ver a programação que tem, quero ver se eu venho pra assistir aqui uma programação do domingo. Vamos agora então pro segundo piso, ou terceiro piso, na verdade, que o primeiro é o térreo, né? Tchau. 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 Aqui vem fazendo então as maquetes aqui de alguns prédios do centro, ó, muito legal. que mostram várias fotos então aqui de Curitiba, muito bonito, viu, gente? Essa aqui é a vista então de cima que nós já estávamos ali embaixo. Tchau.